Música A cidade de Canhotinho, a exemplo de diversos outros municípios, foi castigada com as fortes chuvas desta segunda-feira, dia 30 de abril. Diversos locais ficaram alagados, como a Vila Ernestina Gueiros, Travessa Santo Antônio, e a mais castigada foi a rua Tenente José Oscar, a ladeira nas proximidades da antiga delegacia, que dá acesso ao bairro Elisolanda. Antes das chuvas desta segunda-feira, um trecho do calçamento já estava danificado. A situação se agravou e grande parte das pedras se soltaram e desceram ladeira abaixo. Os estragos só poderão ser realmente vistos quando a chuva cessar, pois aparentemente formaram-se imensas catéreas e possivelmente a encarnação também foi comprometida. Música TV Replay, nós estamos onde a notícia está. Música 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 Música